Fala aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu postei vídeo semana passada, mas eu fiquei muito tempo sem postar de verdade, faz mais ou menos uns 5, 6 meses que eu não posto. Mas, eu acho que eu vou voltar a postar vídeo pro canal. Eu não acho, eu tenho certeza. Você deve estar se perguntando, mas o que o Samuel tá fazendo aqui? Na verdade não tá se perguntando porque ele é escrito no título do vídeo. Eu não sei porque eu ainda tento. Eu realmente não sei. Eu já gravei isso 3 vezes, eu perdi o save 3 vezes! Olha só, eu tô muito triste, tá? Eu não queria gravar isso. Eu não gosto de Outlast. Nem um pouco. O que eu faço? Eu não sei como é que faz isso com o controle! Oh meu Deus! Eu vou te encontrar com o seu horte. Eu vou te encontrar com o seu horte. Eu vou te encontrar com o seu horte. E eu já não quero mais. Eu quero ligar a lanterna. Ah não. Qual é a do decorador desse lugar? Eu tô com medo dessa parte. Eu tô muito cagaço dessa parte. Meu controle tremeu, cara. Não, não era pra trocar as pilhas, não. Eu tô trocando as pilhas sem querer. Puta merda. Puta merda. Não. Não. Pega. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu não sei o que eu tô fazendo. Que susto. Tinha água aqui. Eu tinha esquecido disso. Aquilo ali eu espero que seja um bug. Porque parece... Gente, eu acho... Eu acho que ia acontecer um bugzinho no jogo. Porque... Vejam bem. Aquele cadeirante ali... Ele tá em pé. Como assim, cara? Tem um cadeirante... Eu acho que ele olhou pra mim. Pra que eu não posso sair? Não. Tem alguém batendo numa panelinha. Eu ouvi. Tem alguém batendo numa panelinha. Tem alguém batendo numa panelinha. Não dá, cara Não dá, não dá Dá muito medo Por que as pessoas gostam disso? Era só uma sombra Tá certo Eu acho que é por aqui mesmo Eu não tenho certeza Mas eu acho que é por aqui É por aqui, é por aqui, é por aqui É muito por aqui, cara Caralho, é tipo demais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Não Para, chega Vou ficar aqui pra sempre Bom, pessoal Eu vou terminar por aqui O vídeo já está com 20 minutos de duração E eu acho que eu não vou conseguir jogar mais Então Foi isso o vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever Deixar o seu like E compartilhar em suas redes sociais Fora isso Dá uma olhadinha lá no meu Twitter No meu Instagram Segue lá pra gente poder bater um papo Tá legal? Então é isso Até a próxima E até a próxima